MEGA SPACE Uma noite cicatela Pra que vá, sem te ver Eu vou voar, atrás desse amor Vou me encontrar, eu quero esse amor Eu quero esse amor, joga prazer Eu preciso encontrar um amor Que me deixa amassado na teu mar O amor que você deseja Que me garei com o beijo, o amor que louva a montanha O amor que não me nega, bicho Que me jogue do lixo Sabe meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Vamos senhor e veja Eu vou voar, atrás desse amor Eu vou encontrar, eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Eu vou voar, atrás do céu Eu vou voar, atrás do céu Eu vou encontrar, eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Simbora, Simbora Simbora, Simbora E a pala de braga é sempre lá 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 Ser baianeiro é bom demais, do Pinheiro da Bahia, 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 do Pinheiro de Minas Gerais. Primeiro da Bahia, baiano de Minas Gerais Primeiro da Bahia, baiano de Minas Gerais Hoje de uai, presta atenção, como é baioleiro Gosto de acarajé, cupom de queijo, subalateira da savassa e do temor Gosto de dançar e de napejo Primeiro do baiano, um caso de amor Mas seu destino já tá atrasado, você não é do papá Deu seu lado, é de lá, eu digo assim Show, 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 perua No meu terreiro você não vai ciscar Show, show, show No meu terreiro você não Agora corre atrás do meu nego Pra não me dar sossego e eu não vou lhe aturar Eu vou lhe contar o segredo Não tenho medo de poder te encarar Show, show, show No meu terreiro você não vai ciscar Show, show, show Nas ruas que te vesti com a luz do sol Te feijar infinito Admirar as suas asas Eu vou lhe atrasado, você não vai ciscar Eu vou lhe aturar, eu vou lhe aturar Eu vou lhe aturar, eu vou lhe aturar Eu vou lhe aturar, eu vou lhe aturar E te vesti com você Baby, 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 queria tanto te ver Vê se me liga às vezes Só pra dizer oi Baby, 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 esse dia sem vontade Queria ter uma nave Pra te levar pra dar Vê se me liga às suas asas Vê se me liga às suas asas